Música Fala galera, tudo bom? Quantas referências vocês conseguiram pegar da abertura aí? Bastante, né? Então, finalmente vamos falar sobre Trumps Vamos falar sobre a história do cara que é o principal, que é o protagonista dessa abertura Mas para a gente envolvermos a história do Trumps e da viagem temporal dele, das viagens temporais dele A gente tem que entender algumas regrinhas primeiro Primeiro, o mundo de Dragon Ball, assim como agora vocês estão vendo, eles falam sobre multiverso e tudo mais A história do Trumps não é sobre universos paralelos Sim, como a gente vai ver em outros episódios do Timelight O universo pode ter múltiplas linhas temporais Mas não é um universo diferente Outra regrinha também é que, de acordo com o mundo editorial, é claro Cada vez que a gente volta no passado, a gente acaba ganhando uma nova linha temporal Ou seja, uma vez que você volta no passado, eu estou numa linha temporal totalmente nova E putz, nós temos quatro aqui, como vocês vão ver Também, uma vez que a gente voltou para o passado e criou uma linha temporal nova Nós estabelecemos uma conexão com aquela linha temporal E podemos ir e vir, mas sempre vai ser com aquela entre a nossa e aquela linha temporal que nós criamos Por isso que o Trumps consegue voltar um bom tempo depois para a mesma linha temporal Por mais que não seja a mesma, ela não vai se tornar a mesma Então, ele consegue voltar igual Coloquem um vídeo de tela cheia em HD para vocês conseguirem ver os números diferentes direitinho Como vocês podem ver, muitas datas são as mesmas em cada linha temporal Porque muita coisa se repete e algumas coisas são diferentes que acabam causando um efeito borboleta e mudando todo o resto E vocês podem ver também que os números dos anos são diferentes Porque no mangá, quando o Toriano criou, ele botou um ano totalmente diferente Porque é uma terra em outro universo, enfim Então os anos são 700 e alguma coisa E até 764, toda a história por trás é igual Ou seja, 764 foi quando o Goku voltou de Namek Depois que ele tinha aprendido a teletransportar Foi aí quando ele voltou e até aí todas compartilham a mesma história Então vamos começar com a linha original que eu chamo de Alinha do Céu Por quê? Bom, porque é a que o Céu usa quando ele vai explicar para o Pículo como ele chegou lá E tudo mais que nós vamos com cá Então, 764, o Goku volta aqui Caso vocês não lembrem, quando o Goku voltou de Namek Mecha, Frieza e o pai dele apareceram na Terra Então na linha temporal, original O Trunks não voltou O Trunks não existia aqui ainda Pelo menos o Trunks do futuro, certo? Logo o Goku teve que dar um jeito de matar ele sozinho Isso não parece um anime nem um mangá Mas foi o que aconteceu No ano 766, dois anos depois do Goku ter voltado Ele acaba morrendo com uma doença no coração Que foi que o Trunks curou ele Mas como aqui o Trunks não tinha vindo ainda O Goku acabou morrendo E foi a mesma data do nascimento do Trunks No ano 767, um ano depois disso Todo mundo acaba morrendo Todo mundo perece nas mãos dos androides Os androides estão muito fortes Quem sabia disso Eles acabam morrendo todo mundo Inclusive o Pículo O que acaba acontecendo aqui As esferas do dragão viram pedra E ninguém consegue mais usar elas E até 780, 13 anos depois Ou durante 13 anos O Gohan ficou treinando junto com o pequeno Trunks Para eles combater os androides Mas 780, Gohan morre 4 anos depois, 784 O Trunks decide voltar no passado Para dar o remédio do coração para o Goku E também para avisar sobre os androides E ao fazer isso de voltar no tempo O Trunks acaba criando uma linha temporal nova E a gente vai chamar de A linha temporal não vista Que ela não é mostrada no anime nem no mangá Mas ela existe porque ela precisa existir Vocês vão saber como Logo o Trunks volta de 764 para 764 20 anos atrás Só que numa outra linha temporal agora Ele resolveu sobre os androides E dá o remédio para ele Nisso ele volta para a própria linha temporal dele Porque uma vez que está estabelecida a conexão A gente pode ir encontrar para as mesmas Ele volta e acaba vendo que nada mudou na linha temporal dele Porque são duas completamente diferentes São linhas paralelas Que uma não altera na outra O que aconteceu foi que nessa linha temporal não vista O Goku sobreviveu O Trunks nasceu E tudo mais Um ano depois que o Trunks soltou Em 785 Ele decide voltar para essa linha temporal Que ele mesmo criou Para ajudar contra os androides Então ele acaba voltando para 767 Na outra linha temporal Que ele tinha criado E com isso ele acaba ajudando os guerreiros A derrotar os androides e tudo mais Nessa mesma linha do tempo Que não é lista De alguma maneira ele descobriu Como poder voltar os androides O 17 e o 18 Ele achou no laboratório Bem provavelmente Do Dr. Jair Ou também conhecido como O Seu Madruga Algumas plantas Dos modelos dos androides e tudo mais Com isso ele descobriu aquele famosinho detonador Que é o da bomba dos androides Cada androide tem uma bomba em si Ou seja, ele acabou voltando para a linha temporal dele E destruiu os androides Sem suar Então ele simplesmente apertou o botão Coisa que o crime tinha que ter feito Ou não Porque ele se casou O problema é que quando ele voltou para a linha temporal dele Com todos os androides Ele ficou relaxado Agora em 788 Algo sinistro aconteceu Então ele decide Entrar na máquina do tempo de novo dele Para voltar para aquela linha temporal E avisar Ah, galera, tá tudo tranquilo Resolvi já O problema é que tinha um carinha esperando por ele Esse cara, esse magrecelo Esse cracudo Era o céu na primeira forma dele Pois o céu lembra que ele estava em formato de larga No laboratório do Dr. Jair E tudo mais E todos esses anos Ele ficou coletando informações E ficando forte Com isso, ele matou o Trunks Sim, ele matou o Trunks Trunks dessa timeline Não ele viveu E ele acabou entrando Na máquina do tempo do Trunks E voltando Mais atrás Na linha do tempo Ele acabou voltando em 763 Um ano antes do Goku voltar Do espaço Mas nessa linha aqui Não Lembra? Quando a gente volta um pouquinho mais A gente cria outra De pé Ainda Logo Ele criou Esta linha temporal aqui Em 763 Quando ele chegou Ele se enterrou E escondeu aquela máquina do tempo Que foi encontrada depois E tudo mais Cheia de linho E essa timeline aqui É o que a gente conhece Como a timeline do Trunks Que é a timeline do OVA Como eu botei aqui O OVA Pra quem não sabe É um filme Um especial lançado do Trunks Que é canon Na série Ou seja Faz parte Da história Essa timeline Muita coisa Repete Vocês vão prestar atenção Nisso agora Então aqui o Goku volta Em 764 Ele não sabe Que o céu É enterrado Ninguém sabe Da existência do céu Igual as coisas Se repetem O Goku mata O King Cold Que é o pai do Frieza E o Frieza Mecânico Sozinho Em 766 Ele acaba morrendo Numa doença No coração Também Em 767 Os guerreiros E são obliterados Pelas forças Dos Androids Com isso O Piccolo Também E as esferas Do dragão E tudo mais Em 780 Gohan morre E nós temos Aquela clássica cena Do Gohan Sem o braço Movendo O Trunks Pira Sayajin E tudo mais E agora Uma coisa Diferente Acontece Em 784 Nessa linha Do tempo Que era enterro O Trunks Ele volta Em 764 Ou seja 20 anos depois Ele mata A família Frieza Sem muito esforço Antes do Goku Chegar Quando o Goku Chega Ele abre ele Sobre os Androids Fala que ele é No futuro E tudo mais E dá o remédio Pro Goku Isso a gente lembra Do anime Certo? Ah E como ele voltou No passado Dessa linha do tempo Ele acabou criando Uma nova Lembra? Porque quem tinha Criado conexão Com esta Foi o Cell E o Cell Está aqui E está dormindo Esse tempo todo Ele criou Uma nova linha do tempo Que é a linha do tempo Que a gente conhece Do anime Que é o que a gente Vê Certo? É o que está colocando Até hoje Essa aqui Para nós É a original Como o aviso Do Trunks E tudo mais Os Guerreiros Levem uma série E começam a treinar Então eles começam A treinar pra caramba Por causa dos Androids O Goku sobrevive O Trunks nasce E tudo em 766 Um ano depois Na linha temporal Do Trunks Em 785 Ele volta Para o ano 767 Dessa outra linha temporal Que é a que a gente conhece Para ajudar Contra os Androids Só que ao chegar aqui Ele acaba descobrindo Que existem novos Androids Ele chega e vê a cabeça Do Androids 19 Que é aquele gordinho lá Ele também descobre Que o Dr. Gerald Ele é um Androids em si O seu Androids E isso ele nunca tinha visto antes Assim como a existência Do Androids 16 Isso tudo é explicado Por causa do efeito borboleta Simplesmente A teoria do caos Uma coisa Acaba mudando a outra E tudo mais E a partir desta data aqui Tudo começa a acontecer Como a gente viu no anime Realmente Então eles destroem Os Androids 19 e 20 Os Androids 16, 17 e 18 Dão cansaço neles O 16 é destruído O 17 e 18 são absorvidos pelo céu Acontece o torneio E tudo mais O Trunks acaba sendo morto Antes da batalha O Goku também é morto Na batalha contra o céu Porque ele explodiu E aí o Gohan Destrói o céu Obliter o céu Com o espírito do papai dele Depois disso Os guerreiros Junto todas as espertas E o dragão Porque era possível Uma vez que o Picou não morreu Eles desejam Que todo mundo que o céu matou Volte à vida E isso inclui os Androids também Como a gente pode ver Na própria saga O 17 está vivo E bem provado Que o 16 é ele também Em algum momento Ou não Porque ele era totalmente Combótico Então ele não considera Como pessoa O Trunks também É revivido Então ele acaba voltando Para a linha temporal dele Em 785 Lembrando que na linha temporal dele Os Androids ainda existem Sim E ele consegue matar os Androids Com a pura força sagradinha dele Porque ele entregou bastante Com o pai dele E ele acaba voltando Ele destruiu sozinho Os Androids Sabemos disso então Mas a história se repetiria Novamente Uma vez que ele não soubesse Que o céu estava ali Pois lembra que o céu Estava enterrado Todo esse tempo E nessa linha O que ele já tinha saído E tudo aconteceu Nessa aqui Ele ainda está enterrado Mas o Trunks Já sabe Que ele vai sair Tentar matar o Trunks E voltar para o passado Ou seja Criar mais um Com isso em 188 O Trunks Depois de matar os Androids Quer voltar para o passado De novo Para avisar os amigos dele Que ele conseguiu Eliminar as ameaças E o céu está lá Só na espreita Mas eles já sabem Que o céu vai aparecer E o céu está muito miradinho O Trunks está muito forte agora E ele acaba matando o céu Sem muito esforço Então pessoal Essa foi a história Da primeira saga do Trunks Da saga do Trunks Do céu Dos Androids Como todo mundo sabe Ele voltou no Dragon Ball Super E quem sabe Eu faço depois um vídeo Sobre isso também Só para mostrar Aqui na timeline Que a gente está acompanhando Em 774 Já veio o Goal E tudo mais E continuou as sagas Por que que em 774 Já continuou aqui No Dragon Ball Z Enquanto na timeline Do Trunks Lá em 788 Foi que o céu Foi morto E tudo mais As coisas se arrastaram Bom A teoria Por que com Gastos de energia Aqui Entre as dudas E tudo mais O Bud despertou mais cedo Ou chamou a atenção Do Bavidinho Ou simplesmente A história Tinha que continuar E dar muito espaço Entre uma coisa e outra Porque o anime Estava fazendo sucesso Então tá pessoal Eu espero que A explicação Tenha feito sentido E que vocês Tenham pegado tudo Ou relembrado Qualquer dúvida Comentem aqui Qualquer coisa Que eu deixei passar Enfim Revejam o vídeo Se necessário Eu garanto Que está tudo aqui Nas timelines E deixem seu like Aqui Acompanhem os outros vídeos Também do mesmo quadro E comentem Curtem Avisem os amigos Fãs de Dragon Ball E também quem é interessado Por viagem temporal em si Pra gente ter mais e mais vídeos Sobre isso Valeu galera Muito obrigado E tchau tchau Tchau